Você viu o que eu falei, Lima? Não, não, não vi. Ela vai deixar de ter vergonha quando ele estiver namorando já, né? É. Então é bom já dar um avanço, né? Já, já. Ai, gente, olha os papos de vocês, cara. Eu não vou falar mais nada. Isso é porque ela estava mandando um monte de áudio pra ele na praça. Ô, Xê, manda-se na rádio. Boa tarde, vida. Ah, não. Manda, manda, manda. Vai arrastar muito, vai arrastar muito, tá? Manda, manda, manda. Manda, 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 manda. Ah, o Didi pedindo pra eu mandar. Ela tá tudo isso, cara. Cara, porra, cara. Japonês, tá por aí? Tá aqui. Tá arrumando o que já, pô? Tô fazendo nada ainda, mano. Tô por onde? Ah, tamo fazer umas fotos aqui. Conteúdo. Vai, vai, Xê, vai, Xê. Cara, 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 não dá. Gente, ele vai me falar que eu sou maluca? Não, não, só pra ele, entendeu? Ele vai ficar todo sem graça, japonês. Ah, não, cara. O que que eu fui falar, gente? Cara, era só isso pra eu melhorar o dia dele, tá ligado? É, tá ligado. As vezes o cara só precisa de um... O Didi, quantas vezes você tava num dia mau e tava esperando um Oi vida do Braga? Todo dia ele não fala isso? P*** que pariu, aí foi foda. Poxa, fala, Xê. Vou dormir. Canta uma música no rádio. Canta uma música no rádio romântica. Espera aí. Deixa eu pensar em uma. Eu não sei. A intenção de avisar. Que o meu está dando sinal. E está querendo chamar. A música dedicada para o Che e para o Boi. É. Chapa, Che mudou. A música dedicada para você. Falo mesmo que eu não sou baú. Aí, chapodei. Segura essa, chapodei. Não é possível que ele não ouviu. Não é possível que ele não ouviu. Como é que ele está dormindo? Japa. Que bonitinho, velho. Eita, caralho. Vai ter um delay. Ah, caralho. Já fala. Chama ela no rádio aí, porra. Tá no rádio aqui? Tá, está escutando. O que? Responde, responde. Responde, responde. Responde, caralho. Responde, porra. Não, cara, não dá. Não consigo. Responde, cara. Espera aí, chapada. Teve um problema que ela já te responde. Responde, cara. Cara, não dá, Zélio. Não dá com você. Cizinho. Cizinho. Obrigada, Cizinho. Essa música foi linda, cara. Fala pra você. Fala pra você. Gente, eu acho que eu sou mais tímida que ele, gente. Que que é isso? Nossa, tá sendo muito mais aducada agora, Xé. Sério, muito mais aducada. Fala oi. Nossa, Xé, que isso. Que mancada, mano. Que mancada, gente. Fala, Xé. Gente, que que eu falo? Não tenho que falar, não. Manda um oi, manda um oi. Fala oi na rádio pro cara, cara. Meu Deus, Xé, meu Deus, mano. Que vergonha do caralho. Tá me estressando já, dois. Cala a boca, Lima, cala a boca. Olha o que vocês fizeram, cara. Fiquei com vergonha, fiquei com vergonha. Responde ele, cara. O cara falou, oi, Xé. Ele te chamou, mano. Meu Deus, mano. Qual o problema de fazer, cara? Olha isso aí, Didi. Vê se pode ver isso, mano. Não dá, gente. Eu vou dormir. Eu vou dormir, gente. Ela tá com vergonha de te responder na rádio, irmão. Caralho, rapaziada. Ela tá com vergonha de te responder aqui. É, é, é. Ela tá rindo. Ela tá entregada naquele riso de... É mentira, é tudo mentira. Eles tão me forjando. Viu aí? A Didi tá aqui em prova. Ela pode provar tudo. Cara, ela tá entregada naquele riso de desespero, japa. Ela tá rindo desse jeito. Ela tá muito na sua. Eu tô rindo mais perto de desespero. Tô mais perto de quem segue e gira o tempo. Tá até doendo a minha cabeça, mano. Que que é isso? Ela tá louca. Ela tá muito... Tá ligado? Muito apaixonadinha, maluco. Ela tá... Nossa. Isso é mentiroso. Igual você, né, Cisinha? Isso é... Igual eu? Eu não. Fala meando. Eu não, gente. Que... Meu Deus. Ela se foi por pouco. Eu não tô... Pra mim... O meu negócio... Eu travei. Eu travei, gente. Eu travei, família. Travei. O meu negócio não é... Não é apaixonado. É amor já, tá ligado? É coisa diferente, mano. Ah, você tá amando? Tô amando, tô amando. Quem? Não, eu não posso falar, né? Ah, é aí, Lima, ó. Uai, Lima, ó. Como assim, Didi? Uai, Lima, ó. Uai, é o Lima que eu tô amando, né? Agora eu sou mesmo. É louco que eu tô amando. Tem que dar aula. Tem que dar aula agora. Depois a gente gera um conteúdo. Você consegue me adiantar? Dá um salve, fechou? Ué. Ué, foi essa, Didi. Aí, Lima. Ué, pra você ver. Ele não quer falar, Lima. Mas a tia tá... A tia tá ignorando o Purpô na rádio, Didi. Eu não tô ignorando, não. Respondi. Aham, respondeu, respondeu. Oi, Purpô. Que isso? Eita. E aí, você tá, mano? E aí, você prossegue esse assunto aí, velho? Qual o assunto? Aham... Não sei. Essa parada que eu tava... Didi mandou um áudio aqui falando que você tava chorando na praça. Eiii... Nossa, é tudo mentira, não. Não da Didi. Foi o Cizinho que contou uma história aqui, entendeu? Essa... Você tá vendo que eu não tá convencendo nada no Didi que ela tá falando, né? Tá vendo isso, né? Por que que eu ia chorar, gente? Uai, não sei. Mas qual que é a verdade? O que aconteceu? Falou alguma coisa na praça? Vai, chefe. Vai, chefe. Vai, chefe. Vai, fala, meu filho. Fala, chefe. Ninguém tava chorando, não. A gente só tava, né... Conversando. Caralho. Isso aí que... Isso aí que é culhão, hein? Isso aí que é culhão mesmo. Ai, cara. Assume o B.O., parça. Que vergonha ali. Eu tô agora. Quer dizer, é vergonha de mim mesmo. Ai, ai. Mas qual é? Qual é o negócio do choro? Que eu não sei dessa história. Não, a gente tava zoando. O Cizinho, ele inventa, tá ligado? A gente tava zoando só. Cara, eu inventei, chefe. Olha o que você tá falando, mano. Você tá falando que eu tô inventando um negócio diferente, cara. Cara, na minha visão... Não, mas assim, a gente tava brincando. Você criou como se fosse uma verdade. Ah, eu criei como se fosse uma verdade, certo. Sim, você tá... Tá parecendo que o Cizinho me tirou o Salafrai, tá? Não, eu vou te mandar um negócio depois, ô Lima. Ele tava cantando e a gente tava zoando com os caras lá, falando que a gente tava sofrendo, que não sei o quê, porque ele tava cantando sofrência. É, tá bom. Tá bom. Ok. Não que realmente estivesse, entendeu? Aham, entendi. Tá bom. Você entendeu tudo já, né, Lima? Entendi. Entendeu tudo. Que bagulho eu vou editar aqui. Não presta, cara. Você não presta. Ainda bem que já entendeu tudo. Meu Deus. Tá louco. A pessoa não admite o bagulho. É pior que eu tenho que, tipo, dar aula agora, velho. E o meu tá dando sinal. É que nem a Didi, tá ligado? A Didi, ela fala mesmo, não tá nem aí, tá ligado? Tem que ser que nem ela, pô. Tem que ser que nem ela, pô. Grande. Falar o quê? Falar o quê? Tem que ser na lata, né? Tem que falar as coisas na lata já, mano. Mentiroso compulsivo. É, né, Cezinho? Coloca a culpa na bebida. Exatamente. Ué, tô recebendo um você aqui. Cara, ele tem um bonitinho falando o iShare na rádio. Pupu? Oi? O que tá fazendo? Oi? O que tá fazendo? Tô aqui na favela, Didi. Que mensagens? O que ele mandou? Caralho, eu fiquei até em choque aqui agora. Meu negócio fica ok. Nunca fui pra voltar. Ah, Luke. Tô sempre aqui. Ah, ele falou que nunca foi. Uma entrevista de emprego aqui, malandro. Ele, tô envergonhado, muito bom. Quer dizer, uma proposta de emprego, né? Entrevista não. Ah, tô passando mal. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê, Didi? Do nada? Ai, que situação. Aí é foda. Os vizinhos não sabem nem disfarçar as coisas, cara. Bota a casa aí pra acabar. É muito ruinzinho nos disfarços. O quê que eu... O quê que ele fez? O quê que ele fez, Didi? Quando ele vem? Fez uma entrevista de emprego? É entrevista de emprego, cara. Proposta. Cara, o Fubo tá querendo falar com você, Chef. Entendeu, não? É, ele tá te chamando. Fubo, você quer fingir que você é o Braga e a Chef? É, a Didi novo não? Mano, mas o Fubo é que se a gente fingir que tá aí, velho, é que tá nas últimas já, né, mano? Boa. Boa. Boa, porpo. Isso aí. Nossa. Nossa. Caralho, peraí. E aí, assim, é, Cizinho, eu vou pedir pro Ponte dar uma foto com você. Aí... Não! Não foi isso! Quando ele perguntasse o porquê é porque... Como é que é? Expliquei aí, Chef. Eu não lembro a vida dela com o cara. Caraca, Cizinho. Caraca, Cizinho! Meu Deus! Agora que eu peguei a referência que o Poupo falou da Didi e do Braga, velho. Caraca, Cizinho. Tu falou um negócio todo distorcido. Quatro fotos. Tem vaga não? Tem vaga. Se quiser eu, eu paro aqui, mano. Falou um negócio distorcido. Não, eu vou ter que dormir, gente. Não, é possível. Qual foi a cantada? Não, eu falei que eu ia pedir pra tirar uma foto do Purpô. Ele ia perguntar por quê. Eu ia responder que era pra mostrar pro Papai Noel o presente que eu quero de Natal. Faz isso, faz isso, faz isso. Vai pra ele. Vai, Zizinho. Você tá onde o Purpô? Vamos lá, vamos lá.